E aí, suave? De boas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é criar o componente versus ali, aquele VS maroto que a gente tem entre os dois players. Então, partiu aqui, ó. Eu vou criar só a parte aqui do HTML nesse vídeo, beleza? Vou criar o componente de tudo, e não vou fazer a parte do CSS para ficar do jeitinho que você gosta aí, né? Só ver a parte de criar o componente com JavaScript, maroto, aí se precisar no futuro, você vê o outro rolê, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, em componentes, new file, e vou dar o nome do componentes. Eu vou dar o meu nome de versus mesmo, versus player, barra, index.js. Então, esse é o nosso componente, é o versus player aqui, e eu vou fazer o que a gente já vem fazendo, criar uma função chamada versus player, abre parênteses, fecha parênteses, abre bigode, fecha bigode, e a gente não pode esquecer aqui o export default do vs player, que é muito comum esquecer, para na hora que a gente salva, for importar o arquivo, perdão, a gente conseguir importar ele na felicidade. Então, eu vou dar um return, nesse return vai ficar o nosso HTML, então eu vou usar aquele esquema de comentário aqui, né? Lembra que eu instalei uma extensão para isso, tem uns vídeos atrás que eu mostro a extensão, que ela vai ajudar a gente aí a ficar bonito aqui, né? Todo HTML que a gente coloca aqui dentro. E eu só quero, basicamente, aqui um spam, eu só quero representar com um spam mesmo, então eu vou abrir aqui a tag spam, e vou fechar a tag spam, e já colocar aqui uma class para identificar o nosso componente, que é o vs-player. Nosso componente, lembrando que sempre tem duas palavras, né? O nome do componente, para manter o padrão ali do rsss, e aqui dentro a gente coloca o conteúdo. Eu vou deixar um conteúdo por padrão, mas tem que vir o content aqui, né? De alguma forma. E a gente passa esse content aqui dentro, ó. Então, content. Lembrando que é com cifrão, abre o bigode, fecha o bigode, porque a gente está dentro aqui de um template string, né? A gente abriu crase e fechou crase. E esse comentário é aquilo que eu te falei, é só para deixar a coisa bonita. Se eu tirar, fica feião ali, e esse comentário tem uma extensãozinha no vs-code que faz para a gente. Vou deixar o link na descrição, caso você não tenha instalado essa extensão ainda, beleza? Então, pronto. Essa é a estrutura. Vamos já usar esse player, para a gente ver a coisa acontecendo, e ver se ele já aparece na tela. E aí depois tem um vídeo do CSS para você se virar aí, caso você queira ver o vídeo do CSS, beleza? Então, você só pula, ou vai lá naquele próximo vídeo, que vai ser do CSS, e pega lá no GitHub, que vai ter lá no comentário, o commit, e você só pega e extraia o CSS, né? Se você não quiser estudar CSS aí na vida. Não sei, porque você não estudaria CSS, você ia ser feliz, né? É bem legal. Eu gosto, pelo menos. Deixa eu ir aqui na main, ó. Então, na main, a gente tem ali o scoreboard. O scoreboard, na verdade, que a gente quer colocar, né? A gente tem o player 1 e o player 2, e aqui, entre os dois players, a gente quer adicionar o nosso querido versus. Então, vs-player. Então, aqui que vai ficar ele. Aí a gente pode passar o content aqui, né? Passando só o vs. vs. Ah, eu falei que ia dar uma... Como é que fala assim? Tipo, se deixar um padrão, né? Então, a gente pode usar aqui no parâmetro, caso não seja passado nada, igual vs. Aí, por padrão, vai ficar vs. Se eu quiser trocar esse valor para outro tipo de conteúdo, eu posso. É só passar por parâmetro. Então, na verdade, aqui no score, eu não preciso fazer isso. Eu posso apagar e deixar vazio, ó. Sem problema nenhum. Agora sim. Tá ali, bonitinho. Nosso versus, igualzinho o nosso layout, tá vendo? Vou entrar aqui no Figma. A gente pode ver que tá igualzinho já o nosso layout. Deixa eu abrir aqui na felicidade, que eu fechei o Figma por algum motivo. Aqui está ele. A gente pode ver... Acho que só ele na cor amarela, não é na cor preta. É isso mesmo. Mas aí vai ficar para outro vídeo, ó. Ó que legal. Tá aqui, ó. O versus maroto. Aqui a gente também tem o versus, ó. Show. E já tá alinhado, né? Porque o nosso pai tá com a propriedade ali, display, né? Display flex. O nosso header, o nosso scoreboard aqui. Ele tem um CSS maroto. E nesse CSS tá todo o comportamento superado. Então, é isso. Você viu? Não é complexo mesmo. É bem de boa criar componente depois que já criou uma vez. Eu só revisitei o conceito ali, né? E lembrando que agora a gente vai comitar pra já deixar na descrição o commit dessa aula. Então, também na descrição vai ter o commit ali, bonitinho, lá no repositório do GitHub. Então, vamos fazer isso agora. Vamos voltar ali rapidão, ó. Então, aqui, ó. Vou dar um ctrl-crase. Vou dar um ctrl-c pra derrubar o nosso servidor temporariamente. Vou dar um git-add, ponto. E um git-commit, menos m. E entre aspas aqui, a gente coloca o que a gente fez, né? Mentira. Eu tô usando o git-moji, né? Só dá um enter aqui e já tá legal. O que a gente tá fazendo é um work progress. Porque a gente só fez uma parte do componente. A gente só fez a parte ali da estrutura do componente, só parte do html. E o componente, sim, bonitinho, a função, né? Mas a gente não fez CSS. Então, a gente create o nosso componente sem o CSS. O componente que a gente criou foi o vsPlayerComponentWithout, ou Without CSS. 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 Acho que isso é assim que se pronuncia. Depois eu vou corrigir aí, caso esteja errado. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu coloco na descrição pra me ajudar, por favor, no inglês. Beleza? Que eu tô estudando bastante. Vou dar um enter. Vou dar uma lasanha aqui e um enter. Só pra... O ctrl-x pra sair. Porque assim a gente já faz um monte de vez. E um git-push aqui pra atualizar o nosso repositório remoto. E pra verificar se foi atualizado, eu vou aqui, ó. Em GitHub. Marco o Bruno. E coloco aqui, ó. Curso Feliz. Curso Feliz não. Curso JavaScript para React. E tá aqui. Na felicidade, ó. O último commit foi feito. Create the vsPlayerComponentWithout. Tudo junto. Without CSS. Beleza? Então tá feito o nosso commit. E aí você já passa aí na descrição pra você, bonitinho, já nesse commit maroto. Show? Muito obrigado. Basicamente é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Só como criar o componente. Criar esse padrão de sempre comitar o que a gente vai fazendo. Pra você também criar esse hábito aí importante. Então, muito obrigado por essa oportunidade aí de trocar esse conhecimento com você. Fico muito feliz. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.